A edição de hoje dá destaque ao trabalho que está sendo planejado para amenizar a onda de crimes que estão acontecendo principalmente na região metropolitana. A Superintendência de Investigações Criminais apresentou algumas pessoas que podem estar envolvidas com a morte do policial no último final de semana. O problema na segurança pública vem aumentando e o sistema prisional falindo. Policiais descontentes com o comando e sobre as mudanças. Na equipe, Aloysio Mendes, secretário de segurança, falou sobre a permanência no cargo. A prisão destas pessoas é a resposta do Estado para os atentados contra unidades policiais na capital maranhense no último fim de semana, que culminou com a morte do PM Francinaldo Souza Pereira, de 41 anos. Eles foram detidos em diferentes bairros e estavam nestes veículos que possuem características semelhantes às descritas por testemunhas das ações. O Superintendente de Investigações Criminais declarou que possuem elementos suficientes para colocar estas pessoas na cena dos crimes. O que nós temos deles são participações no grupo. Nós sabemos que uma organização criminosa, ela se vale de muitos ajudantes, de muitas participações efetivas. E na hora de confirmar quem participava efetivamente de cada ato, de cada atentado, ninguém confirma. Mas, obviamente, não conseguem negar o fato de fazerem parte dessas facções. Então, nós pegamos mensagens de celulares, nós pegamos veículos que foram utilizados nos crimes, mas os indivíduos voluntariamente não admitem terem participado. Então, nós temos outros elementos, obviamente, que não casam com as confissões, porque efetivamente não confessam que participaram. Mas nós temos outros elementos que colocam alguns deles nos locais dos crimes e alguns deles em outros momentos que possibilitaram esses ataques e que possibilitam outras ações criminosas. Com suspeitos, foram encontradas estas armas. O calibre é o mesmo das usadas no atentado às unidades policiais, mas ainda estão sendo periciadas. Estes dois menores são de Goiânia e, segundo o secretário Aloysio Mendes, um deles já confessou que dirigiu esta S-10, que foi usada para os atentados ao trailer no bairro de Fátima. Os calibres das armas apreendidas coincidem com os calibres usados nos atentados. Está sendo feito um trabalho pericial de cada projetil retirado dos lugares onde foram dados esses disparos para fazer o confrontamento balístico. Esse trabalho já está sendo feito pelo nosso Instituto de Criminalística e nós teremos a resposta rapidamente. O que é fato é que os carros usados nos atentados foram presos com essas pessoas, as armas coincidem com as armas usadas nos atentados, as mensagens dos celulares levam a informações de ataque aos policiais, então o conjunto de indícios é fortíssimo. Agora, as provas técnicas vão corroborar ainda mais essa investigação. São membros de facções criminosas, todos eles. Durante a apresentação dos suspeitos, o secretário Aloysio Mendes disse ainda que a política de uso de trailers pelo sistema de segurança está ultrapassada. Eles deverão ser substituídos e, com isso, haverá uma ampliação do sistema de vídeo monitoramento. Já para este mês de novembro, dez câmeras devem ser instaladas em áreas próximas a hospitais. Com a onda de ataques a policiais, o clima de insegurança foi manifestado pelo presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado. E sobre isso, eu conversei com a delegada-geral da Polícia Civil. Com essa grande onda de violência contra policiais, na manhã desta terça-feira, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado lançou em seu site dicas de proteção para os profissionais da categoria. Aqui ao meu lado, a delegada-geral da Polícia Civil. A delegada, como era que a senhora analisa essas dicas? Os policiais civis, na verdade, estão com medo? De forma alguma. Essas dicas foram todas repassadas para a Polícia Civil na academia de polícia. Desde a entrada da polícia na academia, as dicas de segurança são expostas. E esta segurança que o Simpol repassou para os colegas é que o policial não esteja sozinho para que ele seja um herói vivo. Um herói significa aquele que vai para a batalha, mas que vá em equipe, que vá com todas as regras de segurança possíveis. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti